O que é isso? 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 Está bem embaçado. Está bem embaçado. E agora? Melhorou ou melhorou? Eu acho que é o foco da câmera que está ruim. É, não passei, mas não faltou não. E agora? Melhorou? Melhorou. 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 E agora? Melhorou. 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 Obrigado. O Tiago Agris, ele está com suspeita de Covid, tá bom? Tá, e hoje ele não veio, mas ele deixou algumas atividades. Será que você consegue enxergar aqui, ó? Se vocês não estiverem conseguindo enxergar, vou clicar aqui no chat para vocês poderem ver, tá bom? Não, 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 não. 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 Obrigado. 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 A construção de 1988, todo cidadão tem direito, aí se vai roubar. Aí o salão, nem o treinamento, nem todo cidadão usa esse dinheiro. Isso se pode observar quando vai receber as filas. Aí se problematiza o título. Você não voltou para gravar, não. Ah, já era. Não pensa. Dá outra aula aqui. Pessoal, cadê a folha que passou ele? Posso pegar meu pedaço? Bora, botei meu não. Agora ela tem meio embaixo. Ok. Botei ele bem embaixo, professor. Relaxa. Ele está estressado. Isso é problema, né? Então, vocês não... Está aqui em cima. E ainda não querem fazer um simulado aí no presencial, né? Tem alguma gente aí lá na mão do Enem. É, a gente vai poder olhar para os livros brasileiros. Simulado. Oi? Você vai olhar para os livros, não vai? Pai. Oi, vamos... Sim, sim. Se me aceitasse. Está aí. Está tudo bom? Conseguiu fazer isso aqui, ó? Como foi? Qual que é isso? Um, dois, um... Obrigado. 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 Não importa porque, se você vai ser perdida, se você vai ver, se você tem que dizer que não pode ser perdida, não pode ser perdida. Todo que eu vou pedir, se você tem que dizer que há, você tem que dizer que não é que se você tem que ser perdida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.